Fala aí rapaziada beleza tudo certo com vocês aqui em falar com vocês é onde eu tô de volta aqui ó no lego jurassic world em busca da minha platina tá certo enquanto o Marcelo D2 vai em busca da batida perfeita vou em busca da platina tá certo beberei mais bagulho aqui ó e tem que subir ali ó subir ali pegar banana tá banana ali ó eu preciso de apoio então deixa esse viado não vai perder não eu tô segurando ah diabo ele não tá segurando ah eu tô apertando ele tá aqui o pariu ah o bicho bugou velho caraca ele vira bugou então vou ver aqui ó ae peguei a dnana vou dar aqui para o galinho o zico toma falta só uma maçã não tá maçã não sei tem que curar eu ainda não sei como é que eu vou liberar aquele bagulho ali mas tudo bem tá faltando só ativar um bagulho aqui velho aí eu não entendi aqui eu ativei com o diabo ruim lá do velos raptor não foi ah deixa eu virar o o dilofossauro que é o cuspidor é o catarrento aqui ó eu peguei a maçãzinha aqui agora ae vamos salvar lá o dinossauro hein gostei hein cadê aqui ó lá amiguinho tá salvo olha eu virei ele ainda deixa eu liberar um personagem aqui não quero o dinossauro grande eu quero o o indômino sai não mas ele veio o ossudo eu queria o o como é que eu faço para usar o indôminos como é que eu mudo o poder ah peraí ah agora foi lá ah ó posso ficar invisível não sabia não vai foi legal você tá se saindo muito bem mas ainda outros por aí tem mais um aqui caraca de qualquer lado ele vai você tem que me ajudar todos os galimimus escaparam pode juntá-los só para você saber eles não tem medo do escogido do t-rex bom trabalho agora só temos que nos preocupar com aqueles carnívoros assustadores beleza posso bater aqui não tem que ser com um brontossar eu nem vi que tinha um golden brick aqui vamos ver se tem mais alguma coisa para cá eu acho que não eu ainda não descobri como é que eu vou fazer o bagulho lá é eu vou ter que tentar descobrir mas eu acho que deve ter bugado o negócio lá do do Velociraptor velho que só pode ser o Velociraptor ali entendeu para liberar esse bagulho aqui cadê eu nossa cadê eu velho vocês viram onde o cara tava né vamos fazer ele virar o o Velociraptor de novo olha lá ainda tava vermelho o bagulho ainda tá verde tá vermelho ainda não ah foi vai entender vamos ver qual que foi o red brick que liberou aqui extras tá bloqueado bloqueado ah disfarces híbridos então a gente liberou então aqui é o red brick do disfarces híbridos híbridos nossa velho híbridos tá então agora vamos ali ó aqui ó eu vou liberar o Bruntal só para quebrar tudo que eles bagulham ali ó só o grande aqui ó Brachiosauro ah eu peguei o Sudo de novo velho nossa o tamanho do bicho velho nossa velho caraca você não anda mais rápido não irmão caraca aqui ó aqui ó uma pesada aqui um vou dar mais uma pesada ali dois caraca caraca vai ler lerda hein e vamos pro terceiro ali ó tá chegando e eu já vi mais uma florzinha pra plantar ali ó tá vendo lá e não tô conseguindo passar por cima do tronco e não tô conseguindo passar por cima do tronco caraca não consegue passar por cima de um tronco velho caraca não consegue passar por cima de um tronco velho aqui 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 ah tem que ser o Tiranossauro porra porra que merda hein deixa eu virar a ele aqui pra poder liberar o bagulho aqui acho que é mais um Golden Breaks aqui vamos ver oh é foi tá agora eu preciso de um Tiranossauro Rex só pensei que eu podia comprar ele não posso vamos lá rapidinho Tiranossauro Rex agora não vou pegar o Sudo pelo amor de Deus chega aqui já peguei logo esse aqui bolado velho aquela corrida ali deve ser de dinossauro só não sei qual aqui aqui chegamos foi caraca o bicho é violento hein deixa eu pegar alguém agora com lanterna que é o Malcom né que é o que eu sempre lembro show sai diabo sai meu filho o cara o cara tá me zoando tem mais nada pra fazer aqui né você você tem que me ajudar todos os galivimos escaparam pode juntá-los só pra você saber eles morrem de medo dos rugidos do T-rex eu já ajudei já meu irmão já ajudei o cara o cara tá viajando aí bom então essa área aqui a gente já explorou a área inteira né creio eu espero que sim então vou voltar pra área anterior pra ver se a gente não esqueceu nada lá na área anterior aqui a gente não fez nada né mas também não tem nada também não tá essa parte que a gente não veio aí tem uma parte aqui também ó o que que tem aqui tá preciso de alguém com chave me dá o acho que o Owen Nick Van Owen dele mesmo aí aí eu vou usar a minazinha ali pra abrir o tablet dela pegar as madinha primeiro trocar né sempre esqueço o nome da mina Claire show o opa tem uma escadinha aqui o é mais um golden brick mais um golden brick pra nossa coleção tem mais alguma coisa aqui perto? não sei tem ali tem ali ó tem uma coisa em cima tem uma coisa em cima não precisa ver como é que sobe ah tá preciso de um moleque pegar o pegar o Timmy 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 shows you agora preciso de uma mina ae 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 garota é nóis já é mais um golden brick tem mais uma coisa pra cá não quebrei vamo lá velos raptor vamo ver se tem mais alguma coisa pra cá hein dá uma voltinha eu não sei se tem mais coisa pra cá né aqui eu já entrei? não lembro, não sei ó, tem um golden brick ali ó opa salvar o trancemult aqui ó ah precisa ser o moleque ele vai tacar mijo é o eric kirber toma taquei mijo salvei seja salvo posso comprar você? opa motorista do Jurassic Park comprei não sei pra que que eu iria querer ele né mas ae a gente tem que completar todos né do game então vamos fazer isso aí bom vai dar tempo de vamos ver se de repente pegar mais alguma coisa aqui ah tem um bagulho aqui ó vou entrar aqui deixa eu virar o Barry vamo ver se vai dar tempo rapidinho aqui pá não, não larga o bagulho meu irmão Time, coloca o óculos dele, olha lá, oh yeah, ainda vou liberar o Henry Rue, ah não, o técnico da laboratória, liberei, show. Bom rapaziada, é tudo isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, nossa eu estou piscando em vermelho horrores aqui, não sei porquê. Então volto com vocês no próximo vídeo, se curtiram não se esquece de se inscrever no nosso canal, beleza? Beijo pra todo mundo e eu fui!